Gente, bom dia! Ganhei essa casinha do Marcelo Olha que coisa mais linda Olha que gracinha que é essa casinha rústica aqui, olha que coisinha linda E olha gente, ele faz pra vender, viu? Se você tiver interesse em adquirir uma casinha assim, rústica Linda, maravilhosa, feita assim pelas mãos do Marcelo Chama ele no Instagram, viu? Vou deixar o Instagram dele aqui fixado no primeiro comentário Pra vocês encomendarem uma casinha assim com ele Não tem a base de preço, né? Que ele coloca nas casinhas Mas eu só sei que é muito, muito linda Olha aí, olha os detalhezinhos, gente, ó Penduradinha aqui na porta, olha que gracinha É isso aí, gente, ó Tem chaminézinho, do jeito que eu gosto Assim, é bem rústica, né? Alguém tinha visto no vídeo, quando eu gravei lá na casa dele Há uma que tem varandinha, né? Então, aquela lá, tá lá na casa dele Tá no vídeo aí, na visita que eu fiz na casa do Marcelo E é isso, gente Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado O Instagram dele, se vocês quiserem chamar ele lá no direct, né? E conversar com ele, tá bom? E é isso, gente Olha que presentão mais lindo Aí eu deixei a minha bracena aqui, ó Pertinho, né? Pra fazer uma... Acho que eu vou colocar do lado de cá Pra não tampar o chaminézinho, né? Olha que linda Pra fazer a composição de uma arvorezinha assim, né? Olha que lindo É isso, gente Que presentão! Obrigada, viu, Marcelo? De coração aí Pela casinha E no vídeo de hoje Partiu terminar esse galinheiro, gente Porque já tá... Ó, já tem uns três, quatro dias Que eu tô mexendo nesse galinheiro, né? Tô levando meus apetrechos aqui, ó E vamos lá terminar esse galinheiro hoje Agora eu vou fazer aí a parte da pintura Vou pintar uma cor assim, bem neutra Pra você olhar lá de casa E não ver aquele pontinho branco Lá no fundo do quintal Então eu vou pintar Uma cor assim, bem neutra Né? Pra ficar bem bonitinho Vamos lá então, gente Porque hoje eu termino esse galinheiro Eu vou pintar, ó Com essa tinta aqui, gente, ó Tintas real Camurça Ó, Camurça É uma cor bem legal, ó Bem bonita E é tintas achada na cuponta, né, gente? E aí Música Vocês sabem que eu amei essa cor, olha que cor mais bonita Eu achei que camurça era mais pro lado do laranja Mas essa cor camurça aqui, ó, me surpreendeu Muito bonita, bem diferente Música Vou pintar lá dentro também, viu gente, a mesma cor Música 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 Gente, eu fiz uma jardineira bem simples aqui, ó Peguei aquelas duas, duas frentes de gaveta que eu achei, né, com ponto As madeirinhas aqui do lado Embaixo eu coloquei só uma ripa, né, porque aqui eu vou colocar uma jardineira Então, daí essa parte de trás, eu deixei mais alta, ó, olha atrás, ó Eu deixei ela mais alta pra poder parafusar ali na parede, ó Bora lá, então, colocar aqui, ó Por isso que eu não coloquei a vista aqui pro lado de baixo, ó Porque eu ia colocar a jardineira, tá Então, é assim o negócio Isso aí, ó, chique, vai ficar Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Gente, eu vou fazer uma plaquinha aqui pra colocar lá na porta do galinheirinho, tá Ó, já tem até um buquezinho de flor aqui, ó Então, eu já peguei uma pincelada de branco nessa tabuinha aqui E coloquei um betume aí da judéia base d'água E passei aqui Agora eu vou dar uma lixadinha Eu acho que você adivinhou, né, Sandra Que eu tava fazendo, ia fazer o galinheiro e precisar dessas galinhazinhas, né Então, eu vou colocá-las aqui na plaquinha também, ó As galinhazinhas aqui, ó E ainda vou colocar esse aqui, ó Home City Home, né Lar doce, lar das galinhazinhas, né Então, vamos lá, gente Que eu vou dar uma pintadinha aqui agora Pra ficar tudo bonitinho Agora eu vou colocar umas galinhazinhas aqui também Ih, deixa eu tirar isso Vamos lá, gente 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 Então, gente Aqui no galinheirinho delas Eu vou usar esses troncos aqui pra fazer o puleiro E vou usar esses galhos também aqui Que eu tenho no quintal, né De podre que eu fiz Então, eu vou usar assim, ó Tá Vou fazer uma coisa aqui bem rústica, né Como eu gosto, né Assim Então, eu vou fazer um bem baixinho Um no meio e um mais alto Tem que ser meio inclinada assim, né Pra elas irem subindo de um por um, né Vou deixar mais baixinho aqui, né Um tanto assim, mais ou menos Vou colocar mais um aqui, ó Mais altinho Esse aqui tá meio feio Vou pegar outro Ó, deu certinho esse Tá bem legal Então, o puleirinho já tá feito Então, por enquanto eu vou fazer, gente Só uma caixinha Pra pôr ovos Porque vão botar daqui uns Uns quatro, cinco meses Provavelmente ainda, né Mas eu já vou colocar a caixinha aqui Pra ir deixando no jeito aqui Já pra ir enfeitando A casinha das galinhas Então, Jato Eu tenho essa caixinha de feira aqui, ó Que ela já era pintadinha Então, eu vou fazer a uninha aqui Pra deixar aqui pra elas Eu sei que elas vão vir bagunçar Mas eu quero Fazer a uninha aqui E deixar prontinha já Elas vão vir aqui E vai jogar tudo pra fora Com certeza, né Mas, vamos lá Deixar tudo no estilinho caipira aqui, né Então, olha aí, ó Tenho certeza que elas vão subir aqui E vai jogar tudo isso pra fora Mas não tem problema Vamos deixar aqui já Pra ficar bonitinho, né Fica bem rústico, né Bem estilosinho Farmhouse mesmo Olha que delicinha Nossa Não vejo a hora das minhas galinhas Começarem a botar É um capim Que eu achei lá na cuponta E eu gostei muito As galinhas não vieram pra cá Hoje ainda Que eu tô terminando aqui Pra daí soltar elas E daí vai faltar Só fazer a cerquinha E tampar os buracos aqui em cima E aí E aí E aí E aí Aí, gente, ó Vamos embora Essa aí, mamãe Ai, delícia Gente, eu peguei aquele capim E forrei tudinho aqui, ó Depois eu acho mais Na cuponta Pra fazer mais ninho, né Olha aí que legal Ficou Foram comer A Lolita lá Já tá voando Ai, como estão, ó Que elas podem até voar, né Olha só Então, gente Ficou assim Aqui ficou o bebedouro Aqui ficou o puleirinho delas, ó Bem rústico mesmo Aqui nessa parede de tijolo Que eu acho linda Essa parede aqui Maravilhosa Coloquei um ramalhetinho de florzinha Aqui um cachotinho Um patinho aí Pra enfeitar Aqui ficou o baldinho De raçãozinha delas Ai, gente Tá muito gostoso aqui dentro Aqui, ó Deixei o ninho delas, né Vai demorar pra elas botarem Mas eu vou deixar aqui, né Já pra enfeitar E olha a visão da janelinha E elas estão todas felizes Aqui agora, né Algumas pessoas comentaram aí Sobre o piso Que eu fiz No chão do galinheiro Isso aqui, gente Pra facilitar O colimento Das fezes Das galinhas Misturada com pó de serra Ou com capim O que você colocar aqui Com um pouquinho de areia Então é isso, gente Pra facilitar Porque se você Deixa na terra Elas vão ficar cavucando E daí toda vez Que você for tirar o adubo Daqui, que vai ser um adubo orgânico Que a gente vai retirar aqui Pra pôr na horta Nas plantas, né Você vai tirando a terra Daqui a pouco vai virar um buraco, né Então tem que fazer O piso aqui, ó Pra poder Fica mais fácil Pra gente poder coletar O adubo orgânico aqui Que elas vão fazer Tá bom? Então tá explicadinho aí Pra vocês que Falaram muito aí Sobre o piso do galinheiro Tá bom? Então vamos ver se alguém Fica lá no fuleiro Vem cá, meu amor Aqui, gente, ó Olha lá que bonitinho, ó Olha lá Vamos ver se elas vão subir Olha lá, subiu, gente Olha lá Ai, que bonitinho, ó Olha lá Ficou um bom tamanho pra elas Olha Vamos lá, lua Sobe lá, lua A lua tá grande Olha lá Gostaram do fuleirinho, ó Ah, a lua Pega uma peninha, né, lua Ô, lua Me dá aqui essa peninha, lua A lua pega a peninha E vai comer Aí ela faz um barulho Todo mundo quer correr A torre dela Ai, como é que elas gostaram Olha lá, gente Olha o fuleirinho, ó Ai, que legal, gente Ficou muito top Olha lá Sobe, lua Sobe, lua Aí, lua Subiu Ai, que coisa linda, gente Elas amaram aqui, né Então, agora Vou dar um tourzinho aqui por fora Pra vocês Eu fiz um ganchinho Quando eu entro aqui Pra fechar a porta Olha lá Só alegria, né, gente Então, ó Ficou a tranquinha aqui, né Bem fechadinha Aqui na portinha Eu coloquei isso aqui, ó Home City Home Nas galinhazinhas Põe uma rajadinha aqui, viu, gente Um buquezinho Daí pintei um vazinho aqui Olha que legal que ficou Ficou muito Chique, gente Esse galinheiro, né Muito legal Aqui a parte de trás Como é que ficou, ó Tá vendo? A parte de trás Essa porta aqui É pra ela sair Aqui pra essa parte de trás Pra ficar na terra, tá? Gente, olha aqui A decomposição dessas folhas Olha aqui, gente, ó Nossa Olha que é do maravilhoso Que já temos aqui, ó Tudo das folhas Que tá se decompondo Aqui na frente Tem um pezinho de pitanga Que o pessoal cortou, né Que morava aqui Então eu vou deixar O pezinho de pitanga aqui Eu não vou cortar Fazer sombrinha aqui, né Aqui em cima da Da cobertinha E aí em cima da cobertinha, gente Eu vou fazer uma coisa ainda Vou jogar umas folhas de bananeira Lá em cima da cobertinha Pra não passar tanto calor Pra quando chover Não fazer barulho Igual vocês comentarem aqui Fazer maior barulho Quando chovesse Então Eu preciso podar As folhas de bananeira ali, ó Porque a vizinha aqui do lado É uma senhora, sabe? Já Aí ela veio aqui E falou pra me podar Aquelas folhas de bananeira Que tá indo pra lá Vocês acreditam? Mas eu vou podar, né? Daí eu já jogo Lá em cima do galinheiro Então Só que eu não vou podar agora não Eu espero ficar mais tarde Que o sol agora tá quente já Mas eu vou jogar essas folhas aqui, ó Tudo lá Em cima da cobertinha do galinheiro Acabei de aplicar Espuma expansiva aqui, ó Em algum lugar Já tampei tudo com madeirinha, ó Ficou bem fechadinho Coloquei espuma expansiva Amanhã Quando secar É só cortar, ó Tampei bem Todos os buraquinhos Todos Por dentro, por fora Olha aí, ó Até aqui Tudo tampadinho, ó Coloquei pedra Coloquei espuma, ó Ficou bem tampadinho Tudo bem tampadinho, ó Gente Aqui já secou, ó Aqui já tá seco, ó Mas tampei até a frestinha Que tinha aqui do lado Tudinho, ó Amanhã Vou pegar a faca aqui E cortar pra ficar bonitinho E elas tão ali, ó Todas felizes agora, né? Tem terra pra ciscar Olha que isso aqui acabar, ó Nossa, olha que isso aqui acabar Gente do céu Vai sobrar um espação aqui, né? Aí aqui dentro ficou assim, ó Com a palinha, né? Água tem ali Agora durante o dia Eu deixo essa aqui fechada É que ela é lá aberta, ó Elas têm muito espaço aqui, ó Pra... Elas vão dormir aqui essa noite já Né? Porque já tá tudo bem fechadinho Aqui não tem perigo Então Elas vão dormir por aqui hoje Olha lá Tão felizes Olha aqui Eu coloquei a cerquinha aqui Do restante da tela Que sobrou Olha lá Olha lá Todo voando pra dentro de casa, né? Olha lá Foram comer Então, gente É isso aí O vídeo de hoje pra vocês Tô cansadinha Que o dia inteiro Eu corri atrás desse galinheiro hoje Viu, gente? Graças a Deus Dei conta de terminar Que eu tinha falado hoje Eu tenho que terminar de qualquer jeito Consegui terminar Ó A floreirinha É muito chique, né, gente? Ai, mas graças a Deus Dei conta E tá aqui a casinha das galinhas agora Ó Tudo chique Tudo bonitinho, ó Graças a Deus Estão bem agora Tem espaço Né? Pra correr Pra lá e pra cá Espero ter inspirado vocês Pra fazer na casa de vocês Uma casinha Bem bonitinha E pras galinhas de vocês Tá bom? Porque afinal de contas Elas merecem, né, gente? Elas dão ovos pra gente Né? E faz a gente feliz Por ter ela ali pertinho Aquele carinho Das galinhazinhas, né? Então é isso, gente Um beijo No coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Que Deus abençoe a todos Tchau, tchau